Médico Cláudio Klein, secretário da Saúde Lajeado. Cláudio, bom dia. Bom dia, Paulo, Nicolas, Renato, todos que nos acompanham. Bom, essa semana tivemos o primeiro caso diagnosticado de dengue, né? E assim como a gente já falou da covid, uma vez que a dengue passou a circular no estado e depois aqui na região, ele anualmente vai estar presente. A questão de termos surtos da dengue, normalmente ele acompanha alguns ciclos. E esse ciclo normalmente vai entre 3, 4 anos para se repetir o surto de dengue, como vem acontecendo sempre nos estados do norte e nordeste, que já tem a presença do mosquito desde 1986. E a dengue, então, tem 4 sorotipos, né? 1, 2, 3 e 4. Tem um quinto já identificado na Malásia, que ainda não foi identificado no Brasil. E no norte e nordeste, como eu disse, os 4 sorotipos já circulam. A dengue tipo 4 circula desde 2010. Portanto, é bastante recente a dengue tipo 4. A dengue tipo 1 é a que circula no nosso estado. Já tivemos alguns casos autóctones de dengue tipo 2, mas realmente bem isolados e casos eventuais. Mas, provavelmente, como nós tivemos um surto de dengue tipo 1 aqui em Lajado, há 2 anos atrás, é possível que o próximo surto seja de dengue tipo 2, que é um dos mais comuns. O outro mais comum é o tipo 3, ele predominou até 2016 e agora ele está em redução e aumento do número de dengue tipo 4. Bom, finalmente, a ciência conseguiu desenvolver uma vacina. Isso até dá para dizer um pouco curioso, porque, como eu disse, sempre foi um caso grave em países tropicais a presença da dengue. E agora, sim, temos uma vacina que é, no contexto do todo, segura. Lembram que tinha uma vacina que estava em testes pelo Ministério, mas ela só poderia ser aplicada em quem já tinha passado por algum tipo de dengue, sob pena de causar risco de causar aquela dengue hemorrágica. Mas essa não, essa veio com um perfil de segurança muito melhor. Eu estava estudando, ela é usado vírus vivo atenuado, que é o padrão mais tradicional para desenvolvimento de vacinas. Ela é baseada no vírus da dengue tipo 2 e agregado partes do vírus 1, 3 e 4, e nesse vírus tipo 2, e foi o que acabou mostrando nos testes que, realmente, ela é mais eficiente quando predomina o tipo 2. Ontem, acompanhando o Ministério da Saúde, que, então, está iniciando agora a campanha de vacinação, escolheram uma faixa etária de adolescentes, crianças e adolescentes, devido à quantidade de vacinas disponíveis. Eles escolheram também onde predomina a circulação do vírus tipo 2, que é onde a vacina se mostrou também mais eficaz. Então, é uma expectativa muito boa, com certeza, nos próximos anos aí com as aplicações, a gente vai também conhecendo o perfil real. Por exemplo, hoje são feitas duas doses, mas também não se sabe ainda o tempo de proteção que essa vacina deixa. Então, não se sabe se no futuro vai ter que ser aplicada novas doses ou não. Não se sabe, a longo prazo, qual é a proteção, por exemplo, para casos graves, para dengue hemorrágica, porque é uma vacina ainda nova. Não é experimental, mas é ainda nova aí para a gente conhecer todo o perfil dessa vacina. Trocando em miúdos, doutor Cláudio, qual é as causas, consequências da doença, e quem já pegou, precisa ser vacinado de novo? Então, nós podemos pegar ela hoje, quatro tipos de dengue, que é cada sorotipo. O sorotipo deixa a imunidade. Então, no momento que alguém aqui que já teve a dengue, muito, muito, muito provavelmente foi a dengue tipo 1, que foi a que circulou em lajeado. Essas são amostras epidemiológicas, então pode ter tido uma exceção ali, mas foi a tipo 1. Então, a tipo 1, quem já teve, não vai pegar de novo. Essa imunidade, ela é bastante prolongada a partir da infecção natural. Então, o que a pessoa pode, quando vier a circular outros sorotipos, e a tendência é que aconteça, pegar outras três vezes a dengue. Então, em tese, se pega quatro vezes durante a vida. Sobre esse caso de lajeado, ele foi em qual bairro? É um caso autóctone, ou seja, contraído dentro do município? E sempre importante lembrar os sintomas, porque as pessoas têm que saber identificar também quando a doença chega. Isso. De sintomas, Nicolas, o que eu alerto e torna, vamos dizer assim, o diagnóstico um pouco mais fácil e preciso, ele equivale à fase inicial de um gripão, porque o que caracteriza na dengue é a febre alta, tende a ser febre lá de 39 graus, e muito mal-estar, muita indisposição. A pessoa fica, assim, muito abatida, quer ficar deitada o dia inteiro. Ela tem preguiça, ou preguiça não é a palavra, ela tem fraqueza para se levantar para ir no banheiro, para se movimentar, mas ela não dá sintomas gripais, ou seja, ela não dá tosse, ela não dá dor de garganta, ela não dá corrimento nasal. Espirro. Isso. Então, essa parte dos sintomas, quando não tiver, olha, se eu tenho dor de cabeça, tenho dor no corpo, tenho uma dor que o pessoal relata muito mesmo, que é uma dor atrás do olho. Quando mexe o olho, dá uma dor. E essa sensação de fraqueza chama a atenção que a probabilidade de ser dengue deve ser considerada. E é um mosquito que causa. E é um mosquito, ele é um vírus, então, que ele, no mosquito, não causa dano. Então, ele convive com a fêmea do mosquito. E quando a pessoa, então, é picada, sendo um mosquito portador do vírus, então, ele pode inocular, naquele momento, ali, o vírus. A infecção, ela normalmente surge os sintomas de dois a sete dias da picada, né? E o quadro todo, o mais comum é durar em torno de uma semana, mas pode durar duas semanas. E a gente também nota que essa queixa de fraqueza, assim como a gente teve nos casos da Covid, às vezes se prolonga, a pessoa ficou bem, tá saudável de novo, mas aquela pouca lacidão, preguiça, né? A pessoa, às vezes, persiste por mais semanas, ainda se recuperando do quadro. Aliás, a respeito dessas sequelas, o nosso ouvinte escreve que, depois que pegou a dengue, ficou sem o olfato, é o Edmar. Poxa, eu acho que é da Covid, é. É, porque a dengue não tem relato de afetar esse quadro. Acho que foi a partir da Covid, então, que a pessoa deve ter... Isso sim, ainda tem relatos, na Covid longa, né? Que se chama, de alguns sintomas persistentes, entre eles, essa questão do paladar e olfato. Havia uma expectativa de volta nessas perdas. Sim, sempre há. É, havia noticiário de volta, mas não são todos. Hoje, Paulo, eu te digo que, ainda com sintomas de Covid longa, está bem raro alguns que ficaram, sim, tem estudos, ainda até a nível mundial, mas é raro quem ficou ainda com algum sintoma persistente a partir lá da infecção da Covid, dois, três anos atrás. Doutor, só para pontuar dos sintomas da dengue. Dor de cabeça, o senhor falou, dor de cabeça, indisposição, situação de febre alta. E aí, chegou a esses sintomas, o que fazer, se perceber? Procura a emergência, como é que é? Então, a dengue grave, ela é rara. Ela é muito rara. A hemorrágica, ou mesmo a dengue que te deixa com... Porque ela pode dar também sintomas digestivos de vômitos e diarreia. E aí, às vezes, a pessoa desidrata e aí tem um quadro, assim, clínico que exige aplicação principalmente de soro. Mas ela, felizmente, é bem comum. A gente fala de um, dois casos a cada cem casos que acabam tendo essa gravidade. Então, num primeiro momento, o ideal sempre é fazer o teste para que haja o diagnóstico e até para a gente poder ter o acompanhamento do quadro. Então, o posto de saúde pode fazer os testes, né? Ou, pelo plano de saúde, também é fácil de solicitar o teste. Tendo algum sintoma mais grave, procure tanto o posto de saúde quanto os pronto-socorros, a UPA. Uma das coisas que nós aprendemos na dengue passada foi exatamente o uso de soroterapia, ou seja, hidratação endovenosa, nos casos que mostram alguma gravidade. E isso se mostra muito eficaz. A gente até fez trocas de experiência com serviços do Norte e Nordeste durante o período da dengue. E para eles lá, isso é tão comum que nem passa por médico. A pessoa entra no posto, já existe um protocolo que a própria enfermeira vai lá, aplica um soro. Olha, se o senhor não melhorar, amanhã volta aqui que nós vamos fazer outro. E às vezes a pessoa faz quatro, cinco dias em sequência soroterapia para hidratação e não permitir que haja agravamento. Então, ela pode ser leve, no sentido de que tem os sintomas e a pessoa se recupera sem necessidade de intervenção, mas sentindo que alguma gravidade, sim, procure o serviço de saúde. Não tem tratamento específico. Bom, só sobre a vacina ainda, doutor Cláudio, não é de imediato que chega aqui para o Rio Grande do Sul para Lajado. Vai levar um tempo aí. Exatamente. O governo federal escolheu alguns municípios, eu vi ontem, do Centro-Oeste, do... Goiás, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, eu estou com a lista aqui. São 521 municípios. Exatamente. Sim, nenhum do Rio Grande do Sul, exato. Ainda não, exatamente. É pela quantidade de produção. Como ela é de vírus atenuado, aí aquela questão da produção, ela é mais trabalhosa mesmo. E eu estava lendo, o laboratório está em fabricação plena, está em... O Brasil foi o primeiro país no mundo a oferecer pelo serviço público, então, em grande escala. Então, o laboratório está se dedicando à produção de vacinas para o Brasil, mas isso vai um tempo até atingir uma quantidade suficiente. Muito bem. Um abraço, Cláudio. Bom dia a todos. Está certo, Cláudio Klein, médico secretário da Saúde Lajado.